Com o coro infantil do Circo Cultura Musical Bambaralense. Isto é um macaco, a falar-me na selva. A lastra é um macaco, a falar-me na selva. É outra realidade Oh, o Bidu Que é sempre o Tudu Que é sempre o Tudu Todo o Tudu Nada a tudo Um bicho assim Pois tem-me Um povo Tudu O Bidu Que é sempre o Tudu Que é sempre o Tudu Todo o Tudu Nada a tudo Um bicho assim Pois tem-me Um povo Tudu Tem-me Um povo Tudu Um povo Tudu Um povo Tudu O grande local é feio, é feliz Que é tu, que é tão necessário E tu, saltas pela ponte de mim Troas com a frente, nuvens de pernetas Que estão por aqui Ao frente ao céu, por cima de ti Corre agora, corre, e te esconderás E entre aquelas plantas, onde durarás E chegarás, e irás E a luz, a luz, a luz, a luz, a luz E a luz, a luz, a luz, a luz Tira a barriga, tira a barriga Tu andas sempre dos copos Com a história Junta ao rio a passear Com a história E o amigo vem chorar Daqui a além Descobrir o mundo E ver a cultura A professora Oambre Doce Oanten Doce 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL